Olá, sou José Genéi, 64 anos de idade. Ingrassei no Benfica na época de 64-65, ainda como júnior, onde fui campeão regional de Lisboa, sendo o melhor marcador. O meu lugar era lateral esquerdo, mas fazia todas as posições em primeira linha. A maioria dos golos que eu fazia é de 9 metros e remates fortes e certeiros. Durante, fiquei mais seis épocas no Benfica, onde joguei-se 30 vezes pela seleção nacional. Culminei com a conquista do campeonato nacional na época de 81-82, onde recordo um jogo que o futebol com o Porto do Pavilhão, Borges Coutinho, onde tivemos um jogador exclusivo ainda na primeira parte. E eu, apesar de uma marcação individual, marquei 10 ou 12 golos, alguns dele é feito, e que muito contribuiu para a conquista do campeonato desse ano. Fui distinguido pela Federação Portuguesa de Handbol com a medalha de mérito esportivo. No incêndio também ganhei o Prémio Gandula, que era instituído para o antigo jornal desportivo Garzeta dos Desportes, que distinguia o melhor jogador desse ano, de Portugal. Depois saí e arregacei cinco anos depois, com o Eugênio Trofim, onde fui novamente campeão. O Benfica queria que eu continuasse mais uma época, no entanto, não me sentia motivado psicologicamente, visto muito por causa do acidente trágico que o meu colega Vasco Ás Conselhos esteve, e que vitou com sequelas para o resto da vida. E eu quis, portanto, depois sair de uma forma mais calma da alta competição. Mais tarde, com 41 ou 42 anos, o Benfica, através do seu treinador, Manuel Brito e amigo, solicitou se eu podia dar uma ajuda, visto que na época da presidência de Valdezevedo tinha acabado com o handbol, e o Benfica teve que começar de baixo. Eu, como já estava a jogar no Inatel, ainda me sentia com uma preservável forma física, acedi a esse convite com muito gosto, e vim fazer a fase final da terceira divisão para o regresso à primeira. O objetivo foi conseguido. Saudações, Benficistas. Carrega, Benfica. Benfica.